Hoje vamos fazer um queijo de cereja do fundão, das melhores cerejas de Portugal. Vamos fazer um queijo de cereja com queijo de cabra e manjericão. Vamos fazer uma boa base de isoto. Para isso vamos abrir o arroz com a ajuda de prepararmos outro focado. Isto foi feito com chalotas ou inicialmente é feito com chalotas. Nós optamos por fazer com cebola porque não encontramos chalotas. Vamos então preparar para avançar com a questão. Bom, primeiro passo. Quando é que eu tenho que olhar? A parte da frente. A parte da frente. Primeiro passo, vamos fazer com que o azeite atinja uma temperatura ainda elevada e a cebola começa a ficar esbranqueçada. Pode começar a ficar branca. E já podemos colocar o arroz. Vamos colocar o arroz. Arroz mais fácil de vocês encontrarem no supermercado. A gente sabe qual é aquele tipo de arroz para resolver. Vamos só fritar. Não é fritar, mas só receber um arroz. No azeite. Isto devia estar ainda mais quente. A escola é caminhada. Agora vamos secar e abrir o arroz. Vamos ter que colocar apenas dois dedos acima do nível do arroz. Um dedo cheio ao sozinho. E agora deixamos produzir, como que o vinho aporte para o arroz, que é um arroz muito aberto, a pesar de ver todos os sabores do vinho. O vinho? No vinho. Ok. Então é toda uma base dos esotos, o que é mais um ingrediente? É toda uma base, é tudo isso. Esotos, amal, além de mais um ingrediente, vamos aportar depois o calo de verdões, o calo de melinha, que temos... Isto é, desde quando está água, normalmente não é como um calo. Sim, então é calo mesmo. Se for sair um arroz, que absorve bem os aromas, que não vem água, tem que se pôr um calo, porque nós vamos aquecendo a água e vamos pondo água, pouco a pouco, porque nós vamos ter que pôr a água toda e esperar que a água toda. Ok. Isto, com o objetivo de ficar cremoso, vamos pôr a água, pouco a pouco. Ao medida que ela vai pro prém, vamos pondo mais água, vamos pondo mais água, quando vamos pôr no estado, ao dente, que é aquele ponto quase cozinhado, vamos terminar a desligá-lo, vamos juntar o queijo, parmesão, que é da base do esotos. Mas isto está mais por isto aqui, não é? Sim, isto vai só do fundo. O parmesão, o parmesão está na mesma. Mas este vai entrar só um pouquinho com a cereja, para que isto não aqueça, nem que apareça o sabor de cada triste. E não precisa de uma vela união, só a minha corpo não. Tchau, tchau. 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 Estamos aqui agora, vamos colocar as cerejas já descansadas, depois vamos colocar as cerejas, vamos dar aqui primeiro uma voltinha. Aí estão as cerejas, vamos pôr sombras um bocadito da queijo, só para isto ficar assim, agora vamos colocar, isto faltamos aqui para poder, vamos só colocar aqui dentro, basta se temos uma taça, vamos, uma coisa que eu venho esquecendo, retificar o sabor. Nós temos sal, sal, podemos ter sal, bom apetite, e podem acompanhar e deixem o sugestão, porque não acompanhar com o vintinho da nossa região. Não sei se me pararam a que me fez companhia durante este tempo todo e bom apetite. Música 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 Música